Salve, rapaziada! Boa tarde aí pra todo mundo. Confesso pra vocês que os jogos da fase de grupos do Fortaleza, eu não assisti nenhum, assim, completo e tal. Vi uma ou outra coisa ali espaçada, mas não assisti nenhum. Fortaleza conseguiu 100%, 9 pontos conquistados, teve um jogo que meteu 4x3 no CRB, o último jogo venceu 2x0, e conseguiu passar com tranquilidade e naturalidade da primeira fase, ia pegar o Internacional, que já foi campeão da Copinha 4x5 vezes, então é um time historicamente bom ali na divisão de base. Beleza, você pensa, pô, o Inter foi segundo do seu grupo, o Fortaleza foi primeiro, teoricamente vai ser um jogo pau a pau, né? Não. Hoje foi o primeiro jogo que eu vi do Fortaleza na Copinha e os moleques deram show, 4x0 fora o baile. Desde o primeiro minuto de jogo, o Fortaleza engoliu o Internacional. Cara, eu diria que dos 90 minutos, o Fortaleza foi superior em 85 minutos. Durante 90, 95% do tempo, o Fortaleza foi senhor da partida, fez 1x0, fez 2x0 e continuou controlando a posse, continuou criando muito mais oportunidade do que a equipe do Internacional. Destaque, óbvio, para o Jarle, né? Que fez 3 gols na partida. Destaque também para o Kevin, que fez um bom jogo também, um excelente passo de 3 dedos para o primeiro gol de cabeça de Jarle, que foi muito oportunista, frio e decisivo. Então, fez um bom jogo, Vinícius muito bem. Sabe quem me lembrou, Vinícius? Eu assisti muitos jogos do Fortaleza na Copinha passada. Rian, Vinícius muito forte fisicamente, não é à toa que o terceiro gol do Fortaleza, ele dá um pique do círculo central até a área do goleiro, para fazer com que, quando o goleiro chutasse a bola, ele botasse o pé na bola, fosse ali primeiro que para uma dividida, aí a bola resvalou nele e sobrou para a Jarle, praticamente sem goleiro, dominou com o Freza, finalizou e fez o 3x0. Ali, basicamente, matou o jogo, depois teve o 4x0 numa bela cobrança de falta do Paulo Roberto, e o Fortaleza meteu 4x0, assim, uma goleada histórica com autoridade. Fortaleza agora passa para pegar o CRB. E pelo que a gente vê de uma equipe bem montada, bem encaixada e qualificada, né, tecnicamente, Vinícius é bom jogador, o Caon é bom jogador, Kervi, muito bom jogador, muito bom ponte de queda. Amorim, camisa 10, é remanescente da última Copinha, ele jogou a Copinha do ano passado também. E a Arley está fazendo muitos gols, fez 3 hoje, né, e tal. Gostei do time do Fortaleza, cara, na Copinha até o momento. Só vinha o jogo, confesso para vocês, mas 100% de aproveitamento, né. Se a gente pegar aqui, ó, ao todo a campanha do Fortaleza, o número de gols marcados do Fortaleza impressiona, né. Hoje foi 4x0 com autoridade. Poderia ser um 6x2 também, porque o Internacional criou algumas oportunidades, mas foram escassos, era um lance ou outro ali escasso, e o Fortaleza perdeu ainda mais um caminhão de gols. Poderia ser 5x0, 6x0 com tranquilidade. Se a gente pegar aqui o grupo do Fortaleza, ó, o Fortaleza, ele se classificou fazendo 5 gols de saldo, marcou 8 gols e sofreu 3. E agora fez mais 4, ou seja, 12 gols que o Fortaleza fez até agora na Copinha. Tende a avançar do CRB na próxima fase, mas óbvio, é mata-mata, tudo pode acontecer. É mata, na verdade, nem mata-mata, tudo pode acontecer, o Fortaleza pode ser eliminado. Mas até disse que, como ganhou na fase de grupos, tende a vencer na próxima fase, ou então contra o próprio 15 de Jaú. Eu acho que o Fortaleza, ele é favorito, sim, para avançar. Passou daí, aí vai pegar o vencedor aqui desses confrontos, né? Corinthians, talvez, provavelmente, né, que o Fortaleza pode pegar, e depois tem o vencedor das chaves aí. O Fortaleza pode avançar, cara, pode fazer um copinho interessante, e até melhor do que foi na temporada anterior, chegar nas quartas ou semifinais aí, por exemplo. Acho que é possível, sim, pelo que vem jogando o Fortaleza, pelo que eu vi hoje, né? É um recorte curto porque foi só um jogo. Mas, aparentemente, é um time muito bem encaixadinho. Lembrou um pouquinho do esporte de 2023. Um time muito bem encaixado, com muitos bons valores no meio-campo, e também no setor de ataque. Então, acho que o Fortaleza pode fazer uma ótima copinha. Se vai ser campeão, não sei, eu não tenho a menor ideia, até porque tem o Palmeiras, o Palmeiras é a maior base do Brasil e tal. Não é fácil, é dificílimo. Então, acho que dá para projetar o Fortaleza chegando um pouquinho mais avançando ali, lá para as quartas, talvez na semi. Título, eu ainda não vou falar nada não, porque eu nem estou acompanhando muito, então, prefiro ficar calado, já que eu não tenho muita propriedade sobre todos os times na Copinha. E, óbvio, que o favorito para avançar é o Palmeiras, tá, rapaziada? Bom, agora passando para outra informação do Fortaleza, é sobre a chegada do meio a Luquinhas, né? Revelado pelo Vila Franquense, do futebol português, Luquinhas não acumula passagens por times brasileiros. O meio ainda passou pelo futebol polonês. É um jogador de criatividade, um 10 que joga principalmente por dentro, como um meia centralizado, mas também pode jogar aberto pelo lado direito. Um atleta de boa idade, 27 anos, com experiência internacional. Considerado por muitos um dos melhores meias da MLS no último ano. Declara Marcelo Paz aí, CEO do Fortaleza. Cara, eu não posso nem trazer uma grande análise sobre o jogador, porque eu nunca vi o jogador na minha vida. Nunca jogou no futebol brasileiro e tal. É difícil, eu não tenho conhecimento desse tipo de jogador. É um jogador que a torcida do Fortaleza também não conhece. Até vi ali um vídeo de Josa comentando um pouquinho sobre, e ele não gostou muito da contratação não. No máximo, ele vai ser um jogador útil para o elenco. Então, ele acha que para o Fortaleza pensar em algo a mais, em algo maior, Luquinhas não foi uma boa contratação não, tá? Bom, complementando, o meia campista Luquinhas está fechado com o Leão até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano. A operação de compra foi de 1,5 milhão de dólares, junto ao New York Red Bulls dos Estados Unidos. Esse valor será pago em dois anos, durante este ano e o de 2025 também. Há a possibilidade de mais 500 mil dólares serem pagos caso ele atinja as metas estabelecidas em contrato. Na Major League Soccer, Liga Americana de Futebol, foram 70 jogos, 10 gols e 8 assistências em duas temporadas aí, os números de Luquinhas. Os números não são impressionantes, mas são minimamente decentes ali para um jogador que jogou na Major League Soccer, na famosa MLS, por muitas temporadas aí, né? 10 gols e 8 assistências em 70 jogos, em duas temporadas, na verdade, né? São números minimamente aceitáveis, tá? Mas, enfim, aguardar como é que vai ser o desempenho do jogador. Como eu nunca vi o jogador na minha vida, nem posso trazer uma grande análise e tal. Ah, é isso aqui, é o assado. Mas, enfim, tá aí os valores. E essa questão dos contratos, né? Eu tô vendo muitos contratos, a maioria, serem feitos dessa forma aí. Tudo é um valor fixo, tipo 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mais, sei lá, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, sem atingir as metas estabelecidas. O que dá ali 7 milhões, né? Junto ao New York e podendo aumentar ali pra aproximadamente 2 milhões e meio, chegando próximo a 10 milhões de reais a chegada do meio aluquinhas que pode jogar aberto pela ponta também, tá, rapaziada? Na ponta esquerda, normalmente. Bom, aguardar, tá? Eu não conheço muito jogador, não, sendo bem sério. Só pra passar aqui, mais uma vez, as informações, ó. Joga de meio atacante, também joga um pouquinho aberto pela esquerda. Quando a gente dá uma olhada rapidamente aqui pras estatísticas dele, ele flutua muito pelos lados do campo, pelo centro também, na MLS. Então, um dos melhores meio-campistas aí, com 29 partidas, 3 gols e 3 assistências aí, são números ok, nada demais também, né? Em 2022, 31 partidas, 5 gols marcados, 3 assistências distribuídas, aquele flutuou um pouco mais pela esquerda, tá? Bom, gente, agora pra finalizar, é meio que um 2 em 1, tá? Só pra passar a informação que o Pedro Maranhão tava vasculhando lá o BID agora, há pouco, agora tarde, né? Que Gustavo Coutinho teve seu contrato rescindido ali com o Fortaleza no BID e deve ser anunciado pelo esporte a qualquer momento. Era só questão de tempo ali, pra questão de valores, tempo de contrato, pra, de fato, fechar a contratação de Gustavo Coutinho, centro-avante do esporte, agora pra jogar 2024 todo, 25 todo, teoricamente, né? A gente vai aguardar o tempo de contrato pra ver quando é que ele vai ficar regularizado de fato e o anúncio oficial, todos e todos, todas as informações a gente vai saber daqui pra mais tarde, com certeza, absoluta, tá? Bom, basicamente é isso, tá, rapaziada? Ficou naquela expectativa, pô, será que Gustavo Coutinho talvez não vai vir? Porque tem esse impasse aí na questão do tempo de contrato dos valores? Não, tá aí já a rescisão com o Fortaleza e é só questão de tempo pra ele ser anunciado como novo reforço do esporte, tá? Sobre o Marcelo Ajo, cara, já foi aqui, ó, já saiu no BID também, por isso não deve ser, por isso não esteve em campo ontem contra o Santa Cruz, foi regularizado hoje, por isso, pelo time do Maguari, tá? Por isso que não jogou ontem contra o Santa Cruz. E só pra passar o complemento, né, tá tendo perigo de regularizações aí dos jogadores do esporte, tem até hoje pra regularizar pra amanhã poder jogar contra o Petrolina. Sobre os ingressos, a parcial ali, ainda não foi divulgada de forma oficial, mas, pelo que foi apurado, quase 3 mil ingressos aí foram vendidos também de forma antecipada, colocou aí na reportagem o Pedro Maranhão também. Então, créditos aí pra matéria dele. E 3 mil, né, cara? Não tenho expectativa muito maior, não. Até perguntaram na última live que eu tava fazendo, cara, comente aí sobre os ingressos de esporte Petrolina. Eu fui bem fraco, meu irmão, veja só, eu sei que nem todo ingresso tá por 70 reais, mas tem ingresso de 70 reais, 80 reais. Mas, veja só, quando a gente pega aqui, eu vou entrar aqui agora no perfil do Instagram do esporte. Só pra ter uma noção, passar pra vocês aqui os valores dos ingressos, tá? Aí você olha, pega uma média, você fala, meu irmão, eu vou gastar de transporte, vamos jogar aqui 40 conto. Estou jogando qualquer valor assim, só pra trazer como uma base média, né? 40 conto. Bota mais lanche ali que você vai fazer na arena, uma coisinha, um espetinho, uma coisa, uma cerveja, tal, não sei o quê. Bota mais 40. Joga aí 80 conto só de ingresso. Só de transporte, mais alimentação ali. 80 conto. Aí você pega de ingresso, bota aí mais 70 conto. Vamos botar, joga nessa média, tu vai gastar 150 reais. Tu sozinho, tu vai gastar pelo menos ali os 150 conto. Pra se esporte, pra treinar na arena. É melhor o cara ir pra Porto de Galinhas pra gastar a mesma coisa, ainda consegue almoçar ali, comer na coisinha. Gasta até uns 40 conto a mais, uns 50, enfim. Se o cara for também com a patroa, vai gastar ali um pouquinho mais, óbvio, natural, normal, né? Mas, tipo, eu prefiro gastar 250 conto com a patroa pra ir pra Porto de Galinhas ou ir no cinema ou ir no shopping. Enfim, irmão. Do que gastar, tipo, 150 pra ver esporte e petrolina, cara. Essa que é a realidade. Ninguém vai. 3 mil e o jogo ainda vai ser transmitido. Então, assim, naturalmente, o público vai ser pequeno, né? Não é muito atrativo assistir petrolina e esporte numa estreia assim e tal. Não é. Se fosse um clássico, beleza. Mas eu, particularmente, não tenho muita vontade de ir pra esporte e petrolina, não. Respeita que vai me chamar torço do modinha, né? Vai me detonar. Tem gente que fica me detonando porque eu falo isso, pô. Mas, simplesmente, é a realidade, cara. Acho que os valores de ingresso estão mais caros do que deveriam, ó. Tem ingresso 80 conto pro oeste inferior. 80 conto, pô. Aí eu vou gastar 80 conto e pá, aí não sei o que, 150, 200 conto pra esporte e petrolina. Eu não vou. Respeita aí quem vai, tá? E parabéns aí. Vá, apoia e torça. Mas eu, particularmente, não vou, tá, rapaziada? Bom, tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente.